Ela é bonita demais Ela não é estrangeira, é mulher brasileira, ela é made em Brasil Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Ela não é estrangeira, é mulher brasileira, ela é made em Brasil A mulher brasileira é um doce perigo Tem um jeito de amar que acaba comigo O seu beijo acende, meu desejo profundo A mulher brasileira pra mim é a melhor do mundo Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Ela não é estrangeira, é mulher brasileira, ela é made em Brasil Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Ela não é estrangeira, é mulher brasileira, ela é made em Brasil Ela desconcerta minha estrutura, é o meu veneno E também é cura, mulher sou seu fã Pra você confesso, não tem outra igual pra mim Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Ela não é estrangeira, é mulher brasileira, ela é made em Brasil Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Ela não é estrangeira, é mulher brasileira, ela é made em Brasil Ela é bonita demais, meu coração sacudiu Obrigado.